Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR, com os destaques da semana na Universidade. Foi lançado hoje o edital do processo seletivo simplificado para ingresso nos campos avançados da UFPR. São 572 vagas em 22 cursos, distribuídos por Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Pontal do Paraná. A iniciativa é uma ação conjunta da Diretoria de Desenvolvimento e Integração dos Campos, a Integra, das Direções dos Campos do Interior e Litoral, da Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional e do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná. O processo seletivo utilizará notas obtidas no Enem no período de 2015 a 2022. As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de fevereiro e não contam com taxa de inscrição. O Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais, da UFPR, em parceria com a Rede Ibero-Americana de Observação Territorial, convida toda a comunidade para o sétimo workshop da RIDOT, que será realizado no formato híbrido entre os dias 27 e 29 de março. Com a temática Ordenamento Territorial no contexto das mudanças climáticas, oportunidades para o desenvolvimento territorial sustentável, o evento contará com conferências, mesas redondas e apresentação de trabalhos. As inscrições com desconto podem ser realizadas até o dia 10 de fevereiro pelo QR Code na sua tela. Para conferir mais informações, acesse o Instagram, arroba ridote Curitiba. O Polo Olímpico de Treinamento Intensivo, projeto do Departamento de Matemática da UFPR, está com inscrições abertas. O programa tem como objetivo preparar alunos do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio para competições matemáticas. Com aulas gratuitas, ministradas por alunos de graduação e pós-graduação da UFPR, e material didático próprio, o projeto busca ensinar a matemática de uma maneira diferente, focados na prática e na resolução de problemas curiosos. As inscrições, que podem ser realizadas pelo link na tela, vão até quarta-feira, dia 8 de fevereiro. Em caso de dúvidas, acesse o site poti.ufpr.br ou mande um e-mail para poti.ufpr.br. O novo episódio do UFPR Internacional está no ar. Nessa edição, vamos conhecer um pouco mais sobre a experiência de fazer um intercâmbio aqui na UFPR. Com relatos de estudantes estrangeiros e muitas memórias boas, o episódio traz a imersão dos intercambistas no Brasil. Você pode conferir pelo QR Code na tela ou acessando o YouTube da UFPR TV. O Boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem.